Olá, sejam muito bem-vindos e hoje a gente está aqui de novo com a nossa convidada especial aqui que ela vai fazer alguns itens de decoração aí de bichuí de árvore de Natal pra você decorar aí, fazer aquele Natal Gamer aí na sua casa por favor, se apresente aí pra você que ainda não viu o vídeo anterior onde ela já ensinou um negócio de bichuí aqui também relacionado a Natal então dá uma olhada aí, deve estar aparecendo aí no card esse vídeo por favor, se apresente pra quem ainda não conhece Oi gente, eu sou a Deia do Meu Canto Nerd eu faço artesanato, decoração, temática, geek de todos os temas eu tenho o Instagram, que é arroba meu canto nerd é só você entrar lá pra ver, vocês vão encontrar várias peças diferentes aceita encomenda, faço peça pronta entrega também e hoje a gente vai fazer decoração de Natal Gamer pra árvore é isso, o link tá aí na descrição pra você lá conhecer, visitar e vamos soltar a vinheta? vamos olha lá soltar a vinheta! vou começar fazendo o Pac-Man e também a estrelinha que os dois usam amarelo então vocês vão pegar a massinha amarela divide um pouquinho, né vamos fazer aqui primeiro o Pac-Man sovar a massa e de novo fazer uma bolinha feita a bolinha a gente vai usar o carimbo se você não tiver um carimbo, pode ser com um rolinho mesmo vamos amassar ele pra ficar no formato bem redondinho ficou redondinho, ó agora a gente vai cortar a boquinha dele não pode ficar muito fininho pra gente poder colocar o ganchinho aqui tem que ficar um pouco grosso agora é só a gente cortar a boquinha do Pac-Man agora é só a gente ajeitar um pouquinho pra ajeitar a gente pode usar uma estequinha ou palito de dente prontinho agora é só a gente fazer o olhinho pra fazer o olhinho, ó você vem aqui fura pertinho aqui, ó da última abertura aqui da boca vem aqui um pouquinho pra cima agora é só a gente esperar secar um pouquinho uma horinha mais ou menos e a gente coloca o olhinho aqui enquanto a gente espera vamos fazer a estrelinha pegar mais um pouquinho de massa amarela mais uma bolinha amarela agora a gente vai fazer a mesma coisa vai amassar também não pode deixar muito fino deixa grosso a gente tira do carimbo, ó agora pra fazer a estrelinha tem um segredo primeiro a gente vai fazer uma marcação e dividir ela aqui como se fosse fazer uma florzinha a gente divide aqui em cima, ó um e mais um desse jeito aí agora a gente vai pegar o meio desse aqui e vai furar aqui embaixo, ó fazer uma marcação aqui embaixo certo? agora a gente vem e faz do lado e desse lado aqui vai ficar parecendo uma florzinha feito isso você vai puxar aqui essa parte da pétala aqui, ó agora pra gente acertar ela direitinho a gente só vai precisar usar uma estequinha e tentar deixá-la o mais reta possível dá pra fazer com molde de estrela também mas se você não tiver molde de estrela não te impede de fazer pra tirar essas marcações que ficam aqui a gente vai precisar de uma estequinha assim que seja redondinha, né? tipo cilindro ou até mesmo um paliz de dente também dá a gente vai molhar um pouquinho e passar pra juntar ela aí vai tirar essa marcação já tirou a marcação que tava aqui então ó, feita a estrelinha, ó é só ir ajeitando ela mesmo você vai olhando, vai ajeitando agora a gente vai colocar o olhinho você pode escolher qual vai ser a ponta de cima eu vou usar esse aqui como a parte de cima então ó, pra fazer o olhinho o olhinho da estrelinha é separado pega um boleador prontinho, esperar secar e a gente bota o olhinho com certeza já secou esse aqui já tá bem mais firme do que tava agora é só pegar e fazer o olhinho olhinho não tem segredo é só fazer uma bolinha preta só que o formato do olhinho nunca é uma bolinha, né? ele parece um ovinho você faz a bolinha aí dá uma amassadinha e uma roladinha assim pra ele ficar um formato de ovinho virou um formato de ovinho é só você pegar e dar uma amassadinha nele e coloca aqui tem que usar cola branca ou um pouquinho de água pra grudar prontinho esperando secar a gente faz a pintinha branca mesma coisa a estrelinha feita a estrelinha feito o pac-man talvez seja melhor vocês esperarem secar e mais um pouquinho pra colocar o arame pra não apertar a peça ou vocês podem só enfiar o arame enfia o arame e deixa assim pra cima e só depois que tiver seco que a gente vai entortar, tá? coloca um pouco de cola branca enfia o aramezinho aqui depois que você colocar o arame você entorta ele depois que tiver bem seca a peça e coloca qualquer fiozinho bonitinho esse aqui é barbante vermelhinho mas pode pôr qualquer fiozinho pra segurar ele na árvore mesma coisa aqui na estrela vou colocar só que eu não vou virar o arame vou esperar ele secar depois que seca, você vira pessoal, agora a gente vai fazer o fantasminha do pac-man se é vermelhinho mas você pode fazer qualquer cor tem fantasminha azul tem fantasminha rosa e tem fantasminha laranja todos os fantasminhas são iguais então não tem segredo fazendo um você pode fazer qualquer outro sovar a massa agora a gente vai fazer a bolinha feita a bolinha a gente vai amassar ela a gente vai pegar o rolinho e vai puxar ele um pouquinho pra baixo o fantasminha a gente vai pegar a reguinha de corte vai cortar aqui tem essa parte aqui que tá redondinha, né? que é da cabecinha a gente vai cortar na lateral, ó vai tirar um pedaço e aqui vai tirar outro agora a gente vai dar uma ajeitadinha aqui em cima já tem o formato da cabecinha dele agora a gente vai cortar a parte de baixo agora você pode cortar ele com tesoura os fantasmas do pac-man tem quatro perninhas ou três se ficar só três também vai ficar legal porque ele tem mesmo três perninhas quando ele tá andando esses que ficou um pouquinho quadrado é só você apertar pra ficar mais espontudinho já tem aqui um fantasminha do pac-man agora é só a gente fazer o olhinho pra fazer o olhinho você pode fazer direto uma bolinha branca e colocar aqui ou você pode pegar esse cabo mesmo e furar aqui fazer aqui com o cabo pra vocês verem não aperta muito tá bom? é suave você apertar muito vai chegar lá embaixo e vai furar a peça agora é só esperar secar pra colocar a bolinha branca aqui fazer o olhinho pega essa bolinha branca faz ela assim ficar circular aí você pode amassar com a sua mão mesmo não tem problema tira ela a parte mais lisinha é a parte que você vai colocar aqui colocou no buraquinho aperta um pouquinho pra encaixar se você tiver cola branca e quiser colocar um pinguinho aqui só um pinguinho aí não pode pôr muita cola não agora é só esperar secar pra fazer a pintinha do olho com tinta acrílica mas tem que esperar secar não pode fazer com ele molhado senão pode rachar a pintura pra fazer o olhinho com a peça já seca você vai precisar de um pouquinho de tinta azul só um pinguinho mesmo você pode usar o cabo do pincel tá? você vai molhar o pincel e você vai carimbar ele o olho do fantasminha sempre tá seguindo o pacman então geralmente é mais pro cantinho então ó carimbou ó já fica bem mais redondinho se você errar é só você passar um contanete com água e depois espera secar e faz de novo prontinho pacman pronto é só colocar agora o arame aqui e esperar um pouquinho pra entortar pessoal agora a gente vai fazer esse casquinho da tartaruga ele é em 3D tá bom? então a gente vai fazer primeiro a parte laranja e esperar secar pra fazer a outra parte então secar um dia mesmo pega a massinha laranja sova bem ela aí a gente vai pegar e fazer uma bolinha pra fazer o formato de casco da tartaruga eu coloco ele na superfície da mesa e começo a amassar um pouquinho você pode começar amassando com a mão suave ele vai parecer um ovinho agora eu pego os dois dedos e aperto aqui na lateral e vou levando o sentido da mesa então vamos tirar aqui da mesa vai ficar lisinho aqui e vai ficar nesse formatinho feito isso vocês vão decidir qual que é a frente casquinho de tartaruga de vocês pega um cabinho e a gente vai amassar então eu vou escolher a frente aqui então eu vou amassar aqui um pouquinho esse vai ser minha frente certo? agora o que a gente vai fazer? vocês vão precisar de uma estequinha assim retinha melhor ser assim bem fininho que a gente vai fazer essas marcações aqui mesmo que não fique perfeito não tem problema depois quando você for dar umas apertadinhas assim vai suavizar um pouquinho agora fez o primeiro fazer os outros é fácil é só você pegar cada pontinha e fazer uma marcação feita a marcação toda certinha do casquinho não precisa ficar todo perfeito o importante é que essa parte de cima fique melhorzinha o resto você só continua agora deixa lá secando até amanhã que é quando a gente vai fazer a parte de baixo aqui tem um sequinho já a gente vai fazer essa parte aqui então vocês vão precisar usar massa cor de pele pega a massinha a gente vai fazer uma bolinha feita a bolinha a gente vai fazer mais ou menos o mesmo processo vai amassar ela um pouquinho aqui a gente vai pegar ela tirar e ver se ela está encaixando aqui já está sequinho esse então eu venho aqui e coloco por isso que o casco tem que estar seco senão você vai amassar ele todinho e agora é hora da gente juntar as duas massas agora vai pegar uma estaquinha ou uma reguinha e a gente vai fazer a marcação do casco feita a marcação a gente vai fazer aqui as marcações da parte da entrada das patinhas agora a gente vai precisar do biscuit branco com o biscuit branco vamos sovar ele e a gente vai fazer uma minhoquinha bem comprida pra poder fazer essa parte aqui então agora a gente vai fazer o seguinte pra colar eu vou usar um pouquinho de água a primeira parte bem no meio do casco e a gente vai contornar o casco sempre dando uma levantadinha e aqui em cima na parte da frente também tem que dar uma levantadinha sobe ele um pouquinho certo? agora a gente vai pegar a massinha preta e colocar dentro dos buraquinhos vamos pegar um pouquinho da massinha preta e é só colocar na parte do buraquinho e apertar feito isso de colocar as bolinhas é só fazer uma minhoquinha de novo da cor de pele pra completar aqui embaixo certo? e fica assim circular bonitinho então esse é o casquinho da tartaruga muito obrigado por ter assistido até aqui olha só que arvorezinha linda aí pra você fazer na sua casa fazer aquela decoração geek aí até se a sua mãe não curte vai lá faz um espondido pendura na árvore lá né ninguém vai perceber nada né e a outra coisa é que vai ser um presente bem legal pra você dar aí pro seu amigo nerd aí a sua amiga seu pai seu tio qualquer coisa aí que curta games que curta aqui principalmente Nintendo Pac-Man parada mais antiga você pode fazer e dar no seu amigo oculto aí o pessoal vai ficar bem feliz tá bom? alguma dica legal aí pra você dar nesse último segundo? uma das coisas mais difíceis de fazer é o olho então uma dica legal é vocês utilizarem a ponta do cabo do pincel ou você pode utilizar também um palito de dente pra fazer essas marcações aqui se você errar não entra em pânico é só você pegar um cotonete molhado e passar que ele vai sair a tinta aí você espera secar e tenta de novo essa é uma dica bem legal porque eu sempre apanhava pra pintar o olho porque eu tentava no pincel e nunca sai redondo então o cabo é muito legal é muito legal pra você fazer e você resolve esse problema facilmente então se não é inscrito se inscreve dá aquele like no vídeo né aquela história toda ativa o sininho e aí do lado tem outros vídeos bem legais pra você acompanhar e também os produtos aqui da Acrylex você encontra no site da Retilize que tá aí na descrição valeu grande abraço até o próximo vídeo